Oi gente, então, nossa meu dedo, então, eu vou soltar o Gold pela primeira vez no campo grande. No vídeo anterior eu soltei ele no piquete, né, pra ver o que ele fazia e tal, junto com a Maia do outro lado da cerca. E desde então eu não botei mais ele na soga, porque o tempo ajudou, né, e os dias estão nublados, então eu consegui soltar ele no piquete todo dia, a partir de umas 3 horas, e ele ficou ali, só que sem a Maia, porque ele tava incomodando muito, querendo cobrir ela, e ela reinando já na beira da cerca, então não deu certo os dois juntos, né, eu não quero que ela pegue e cria, e nem que ele cubra ainda, com 1 ano e 8 meses de idade. Então, pela primeira vez hoje eu vou soltar ele no campo grande, aproveitar que todos os cavalos estão na cocheira. A Maia tá no piquete, mas eu vou pegar ela agora, vou botar na cocheira, porque já é 5 e pouca da tarde. Tá quase anoitecendo já, eu acabei de chegar em casa, então vou aproveitar isso pra soltar ele, e aproveitar que o pai tá em casa também, se acontecer alguma coisa, o pai tá aqui pra ajudar. E aí E aí E aí Vamos ver pra onde ele vai. Primeira vez dele solto no campo, é uma ventania, você nem sabe me ouvir. Nossa Senhora! Ele já sabe onde é o piquete. Tá procurando a Maia. Vai pra lá. Tá chamando a Maia. Ele ainda não viu as réguas lá, mas elas estão tudo lá na beira da cerca. Tem que ver pra ele não se atirar na cerca. Uma vez o platinado se atirou lá em cima, o maior acidente da vida dele ficou pendurado. Porque tem cavalos lá naquele outro açude grande, mas acho que ele não se atira. A gente vai ficar cuidando. Pega o boi! Pega o boi! Será que vai dar bom de laço? Olha ele! Pega o boi Gold! Pega o boi! Sai daqui boi! Pega o boi! Pega o goi! Pega o boi! Tem que cuidar Aqui também A quente Olha aí na quente Doide, aí não Vai, vai Olha as madeiras Cheirando os cocô Não, não Prego não Os livros machucaram os pregos Olha só o tanto O boi Coitadinho Foi para lá em cima Se não ia ficar correndo Até amanhã Ele não sai da volta Da cocheira A Maia reinando aqui A Luna ali O Fur lá na outra E não dá pra soltar muito Aqui, gente Só soltei porque o pai tá aqui E porque ele não conhece O campo ainda Depois que ele conhecer E ver que tem égua lá Ele vai começar a ficar lá E se atirar lá Por isso eu só solto No quadradinho ali Mesmo assim é perigoso Ele já aprendeu a enfiar A cabeça nos arames E eu tenho medo de tétano E coisa assim Aí quando a gente se mudar A gente vai fazer os piquetes Tudo de madeira Daí sim Devo deixar os cavalos Mais soltos Durante o dia Tem os dentes bem bons Da cada bocadão Arranca um monte de grama Gente, já vou pegar ele Vou botar na cocheira Vou largar aquelas abelhas No coxo dele Porque tá muito vento Não tô conseguindo nem gravar E eu não quero deixar ele Muito solto aqui Porque aqui é muito perigoso Vou me esconder dele aqui E ver se ele vem me procurar de novo Achou a mamãe Achou a mamãe Selemar o olho Não pode Tinta Tinta O que é isso? 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 Mãe. Não, vai pra lá. Vai. Vai pra lá. Espera. Coloquei uma aveia pra ele aqui. Bastinho. Aí daqui a pouco ele come a ração e aveia normal. Só porque ele correu. Daí não vou dar. Vai que ele fica de quente. Gente, esqueci de finalizar o vídeo hoje. Vou finalizar agora. No dia seguinte. Mas é isso. Acho que o vídeo ficou curtinho, né? Só pra mostrar mesmo o que ele fez. Primeiro dia dele solto ali no campo. Primeiro e um dos raros dias que ele vai ficar ali, né? Ficou só uns 15 minutinhos ali pra ele correr mesmo. Porque todos ficaram presos ontem. Saí o dia todo. Fiquei fora de casa. E aí quando eu cheguei eu soltei ele um pouco ali. Só pra ele correr mesmo, né? Desestressar. Quem gostou deixa o like. Comenta aqui embaixo o que achou. Se inscreva no canal pra receber mais vídeos. Ative as notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto. Me siga lá no Instagram que lá eu posto bastante coisa. E é isso. Tchau! 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 Tchau!